Música Fundação Marren considera que o latmano sai consumo público, o tambacidão que entende, claro, com a baleia. Diretura Executivo Fundação Marren Nelson Belo Hateten, Comunidade continua a que o latmano é ilegal, mas Timor-Leste, o tambacidão que entende, claro, com a baleia, mas não é categoria legal e ilegal. Também não é ruso para o governo da CIA, a tocria a política e a ida, ou de ralo socialização da comunidade com a baleia, não é comunidade que entende, com a baleia, modelo que a baleia, não é bem, mas que importa o Timor-Leste. A discussão com a baleia, controle com a baleia, inclui a baleia, e saítia não consome público, e tinha barra que não era. O que quando a cita essa coisa, cada um problema era indigente, não era caro do tempo. A citação com a citação, não era categoria legal e ilegal, mas agora era da citação. Então, o pensamento continua a termina, ou depois era malu. Agora, precisa ir a política do Estado, do governo, para definir o modelo que não tem a socialização do governo, do Estado. Agora, precisa ir a socialização do Estado, ou o Estado é o público que tem. Então, importa mais, continua a fazer o Estado. Antes de polícia-serviço e investigação criminal nacional, a mutuco-polícia município Likiçá prende que latmano ilegal remarca Sarp Tiger Unidade do Anulo resenhida na motorizada rua e a área município Likiçá. Tito Silva, Emerência Martins, GMN.